Fala galera, beleza? Lucas bem, rolando aqui, trazendo mais um vídeo do canal e eu estou aqui em um vídeo de Silent Hill 1 mais um né? Galera, no último episódio a gente estava nos esgotos e aí eu descobri uma passagem, eu não descobri né? Eu olhei no YouTube, que eu estava muito perdido. Eu tinha que passar por lá mesmo onde a gente estava, que tinha aquele corpo, tinha que passar bem pelo ladinho. Aí eu passei, eu cheguei aqui, eu encontrei umas duas vidinhas aqui nesses bancos e usei. Agora vamos prosseguir aqui no jogo. Olha aí galera. Já está vendo o mudo? Já tem o mudo aqui. Ah meu Deus. Olha aqui. Pelo que eu me lembro, eu estou indo para o Parque das Diversões agora né? Isso aí, eu estou no Parque das Diversões. E aqui que a gente vai enfrentar a Sibyl. Quem me lembra, quem não viu os últimos vídeos, a Sibyl estava tentando sair né? passar pelos esgotos, quando alguma coisa fez ela cair, foi um bicho tá? E uma criatura, a mesma criatura que controla as enfermeiras, está controlando a Sibyl agora, então ela vai ficar contrando a gente. Então agora a gente tem que dar um jeito de salvá-la. E ela está bem aqui, eu acho. Para isso que a gente tem esse líquido. Ela está aqui. Não disse? Ela está aqui. Olha ela ali. Olha ela levantando, deixa eu ver se enrolar. Estou vendo que o olho dela está vermelho. Galera, se vocês nem gastem munição com ela, vocês só venham no inventário e peguem aquele líquido. Vocês usem nela. Lembrei, galera, eu estava vendo nos vídeos, o nome desse líquido é Agla Offwoods. Olha o que vai acontecer. Olha, tinha um bichinho dentro dela. Aê, morreu. Sibyl. Seve, seve. Seve fora dela. Galera, estamos quase no fim do jogo. Aqui, vamos encontrar a Lessa. Eu acho, é. Eu pensava que você ia mostrar. Seve aí. Eu não sei quem você é, o que você está tentando fazer, e eu não me importo. Só uma coisa. Geraldo, vai. É tudo que eu pergunto. O que é isso? O que é isso? Galera, isso aí é aquela pirâmide que a Dália nos deu lá no início, quando a gente estava negando. E então, já está o mesmo ali no início, quando eu terminou. E aí, vamos então. O que é isso? Caralho, onde está ela? Ela é. Você viveu um pouco de um bom filho. Você viveu um pouco de um pouco bom. Você viveu um pouco mais para trás, não você? Eu estou pensando que você não se esclarei. O que você está falando? 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 Ela fugiu com a Alessa E a gente voltou para o hospital A Lisa estava muito confusa Ela não conseguia lembrar de nada Ela só dizia que tinha uns quartos Meio assustadores lá embaixo do hospital E ela está muito assustada Ela quer a ajuda do Harry Só que o Harry Não está nem aí para ela Ele só quer a Cheryl Ele até quer ajudar a Lisa Mas não vai ter como Ajudar ela Mas eu vou acabar o dia por aqui Porque já teve muita Muita revelação para um vídeo só Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixe seu like, inscreva-se no canal E ative as notificações para não perder nenhuma novidade Que você tem no canal A gente está quase no fim do jogo Falta muito pouco Para a gente tirar Então eu quero levar essa série até o fim Vamos levar até o fim E depois vamos começar mais De uma série que talvez possa ser O Crash 1 Ou o Resident Evil 1 Ou o Survivor, né Que eu estou louco para jogar também Na verdade eu já zerei o Survivor uma vez E até que eu gostei, cara Apesar de ser um jogo de primeira pessoa Eu até gostei Então é isso Um beijo para vocês Até o nosso próximo vídeo, galera Tchau! Tchau!